Eu fui na casa da minha prima pegar uma aserva e aí eu passando por aqui, aí eu deparei com esse mirrage aqui, ó. Esse mirrage, ele é a velocidade dele, vocês sabem que é uma velocidade bem rápida, né? E aqui é uma mirrage que é de combate à guerra, né? Como ele não funciona mais, eles colocaram aqui em exposição. Só que aqui a gente, né, não pode ultrapassar essa cerquinha aqui, a gente não pode ultrapassar. Ele aqui é vigiado 24 horas, aqui tem filmagem, né? Inclusive, já tem a plaquinha aqui, ó, falando, ó, você está sendo filmado, entendeu? Então, a gente não pode ultrapassar, aqui é mesmo só pra gente, né, vir aqui tirar foto. Inclusive, eu vou deixar algumas fotos dele aqui, né? Então, aí, gente, ó, esse avião eu estou aqui gravando aqui, ó, pra vocês verem o tamanho que ele é, entendeu? Então, eu agradeço cada um de vocês e, ó, beijão! Tchau, tchau!